Em Alien Homulus, Ridley Scott, o visionário por trás do universo Alien, compartilha sua empolgação em trazer uma nova perspectiva para a franquia, entregando o projeto nas mãos de Fé de Álvares. Segundo Scott, o que mais chamou sua atenção foi o elenco jovem escolhido por Álvares, um elemento que traz frescor e renovação à narrativa. Ele tem a lugar de 20 anos depois do filme original, aproximadamente 20 anos antes do segundo filme. É um monte de jovens, muito jovens, de adolescente, 20 anos, que vivem nessa colônia, no meio de novo. É uma colônia que não tem nada para eles, ou seja, você é um miner ou um farmer, e é tudo que você consegue. E eles dreamem de viver em essa colônia, certo? Então, em história, eles começam com um plan, um plan, um plan, um plan, um plan, um plan que vai ter que eles brilhar em um local de Weyland-Yutani, que é a companhia que vemos em todos os filmes, que geram a colônia, e um, 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 que vai permitir que eles saibam desse planeta e saibam desse tipo de paradis que eles querem chegar. Tem certeza que você quer fazer isso? Alvarez comenta que o objetivo é fazer com que o público vivencie uma experiência de terror única, semelhante ao impacto que o primeiro filme teve sobre sua audiência. qualquer um filme, o que você quer é que você fosse... terrifia, você sabe? E um, você tem, você tem que ter um experiência que deixasse eles, você sabe, você um, você sabe, que o que você quer é que o outro filme de qualquer um filme, particularmente desse tipo. Quando você veia sobre os experiências de pessoas assistindo o primeiro Alião, eles estão perdidos de cabeça, as pessoas não conseguem acreditar o que eles tinham se vendo. O que a命 de o criador foi um certo? É necessário um filme para perceber o que é essa coisa. Então, é um horror pura, um verdadeiro horror, que choque o mundo. Essa é a ambição com esse filme. Não só para a geração que realmente vi, e para as pessoas que viam e amam os originais, mas também para a geração que nunca vê uma. E será introduzido a esse universo, a esse filme. Você quer invadir e roubar equipamentos altamente regulamentados? A equipe de efeitos visuais liderada por Eric Barba trabalhou para trazer de volta o icônico design do Alien, mantendo a fidelidade ao filme original. A mistura de efeitos práticos com CGI é um destaque importante, garantindo que o terror seja palpável e real para os atores, e consequentemente para o público. Alvarez comenta que um dos momentos mais especiais durante as filmagens foi reunir veteranos do universo Alien para trabalhar juntos novamente. Ele descreve a colaboração nos efeitos práticos como uma das experiências mais gratificantes do set, trazendo de volta a atmosfera autêntica do primeiro filme. Shane Mahan, da equipe de efeitos, elogia a determinação de Alvarez em manter o máximo possível de elementos práticos em cena, algo que é raro nos filmes modernos. Segundo ele, a escolha de usar sets completos e interativos, juntamente com criaturas físicas, criou uma imersão única que lembra muito o clima do filme original. O ator Archie Renaud, que interpreta Tyler, comenta sobre o sentimento claustrofóbico que permeia o filme, mesmo sendo ambientado em um vasto complexo espacial. Ele descreve a jornada dos personagens como uma verdadeira descida ao inferno, onde cada novo ambiente é mais ameaçador que o anterior, seguindo a tradição da franquia em que nem todos conseguem sobreviver. Naaman Marshall, o designer de produção, detalha a construção da colônia mineradora e como o design foi inspirado em uma visão de futuro dos anos 80. A intenção foi criar um cenário que se mantivesse fiel à estética original, sem tentar reinventar o gênero, mas sim honrar as raízes da franquia. Por fim, Alec Gillis, um dos principais artistas de efeitos práticos do filme, expressa sua satisfação em fazer parte de uma equipe de estrelas do mundo dos efeitos, reunida por Fed Alvarez. Ele destaca a abordagem inovadora do diretor em valorizar os efeitos práticos e a importância de manter a autenticidade que marcou o primeiro Alien. Essa pode ser a nossa única saída daqui. Dá pra sair em 30 minutos, né? Com um elenco jovem, efeitos práticos imersivos e um respeito profundo pela obra original, Alien Homulus promete ser uma experiência única de terror, capaz de cativar tanto os fãs antigos quanto uma nova geração de espectadores. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Este é o canal Bloodthirsty. Até a próxima!